Mas vou te contar um segredo eu não consigo esquecer Daquele desejo eu quero fuder com você E era de milha anos um sonho de molecagem Mas como bom malandro esperei a oportunidade O tempo passou, conheci a sacanagem Mas o tempo passou, suate no beat Se ela fosse acontecer, vai ser gostosinho demais Ai ai ai, ai 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 Imagina se ela, mô, mexe na tela Imagina se ela, mô, pai Ai ai ai, ai 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 Pai que ela sente o contrário Pai que ela sente o contrário Ai ai ai, ai 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 Imagina se ela, mô, pai Imagina se ela, mô, pai Ai ai ai, ai ai Pai que ela sente o contrário Mas vou te contar um segredo eu não consigo esquecer Daquele desejo daquele desejo eu quero fuder com você E era de milha anos um sonho de molecagem Mas como bom malandro esperei a oportunidade O tempo passou, conheci a sacanagem Mas o tempo passou, suate no beat Se ela fosse acontecer, vai ser gostosinho demais Ai ai ai, ai ai Imagina se ela, mô, mexe na tela Imagina se ela, mô, pai Ai ai ai, ai ai Pai que ela sente o contrário Pai que ela sente o contrário Ai ai ai, ai ai Imagina se ela, mô, pai Imagina se ela, mô, pai Ai ai ai, ai ai Pai que ela sente o contrário Pai que ela sente o contrário Pai que ela sente�e Tipo oucrstone Tipo ou thumbnails Tipo ouставля Tipo ou Stefano Tipo ou χ Biology Fui Tipo ou Tipo ou Tipo ou Tipo ou Autor Tipo ou Tipo ou